Agora nós vamos falar sobre eleições, viu gente? Porque nós estamos um ano de eleição e nós temos aí vários pré-candidatos aqui de Três Lagoas que vão participar do pleito deste ano. E uma das pessoas que vai concorrer às eleições deste ano é a engenheira Mariana Amaral. Ela é do PP e é com ela que a gente conversa ao vivo agora para falar um pouquinho sobre política, porque ela aceitou esse desafio. Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, Mariana, para quem não sabe, você inclusive já participou de uma outra eleição. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho quem é primeiro a Mariana Amaral, porque a gente até vê pelo sotaque que você é do Sul, né? Eu sou gaúcha, mas faz 13 anos que eu moro em Três Lagoas. Eu sou engenheira florestal e nós viemos para cá convite, como eu digo, das grandes, que aqui é o nosso polo da celulose, é o nosso polo florestal. Então, a nossa empresa foi convidada, quando nós trabalhávamos no Rio Grande do Sul, para vir a Três Lagoas. A gente veio fazer um teste, conhecer... E aí foi paixão a primeira vez que nós ficamos. Agora eu me considero três-lagoense já. Pois é, eu falo quem bebe dessa água, né? Não esquece. Jamais. Bom, aí você inclusive participou de uma eleição, foi até vice do Coronel Enio na eleição passada, né? Exatamente. Eu sempre fiz um trabalho político sem ser partidário. As minhas causas sociais, quem me conhece já sabe que foram anos e anos, e aquilo para mim sempre foi muito gratificante. Então, eu sempre fiz esses projetos, sempre abracei algumas causas, por livre e espontânea vontade, porque fazia parte da minha formação, porque eu fui criada assim, e indiretamente é política. Só que eu não enxergava dessa maneira. Eu enxergava somente como projetos sociais, como um trabalho. E aí eu recebi o convite em 2020. Na verdade, o convite inicial foi para ser candidata à vereadora. Eu analisei, pensei, refleti e aceitei. No decorrer da caminhada, o pessoal pediu para mim não ser candidata à vereadora e ser a vice-prefeita, porque eles queriam montar uma chapa pura e eles queriam que fosse uma mulher. Para dar o equilíbrio na balança, como a gente diz, né? Para equilibrar a balança. Mas era uma eleição... Nós já sabíamos que era uma eleição praticamente perdida. O Ângelo é muito competente e ele faz um trabalho incrível. E a reeleição dele já era... Na época, a gente já sabia que era certa. Mas a gente entrou para concorrer e foi uma experiência muito boa. Porque se eu não tivesse participado lá em 2020 das eleições, eu não teria sido convidada hoje para essa eleição nova. Foi o passo inicial, né? Foi o pontapé. Pequenininho, mas foi. Pois é, eu sempre falo que às vezes, né? Por mais que tenha os partidos considerados grandes e os pequenos, mas é importante você ter a alternativa. É importante as pessoas terem novas opções. Por mais que na eleição passada vocês já sabiam que era difícil, né? É concorrer com o atual prefeito. Mas eu sempre digo que num processo eleitoral, as pessoas têm oportunidade de conhecerem novas propostas, de debater. E o que precisa é ser debatido mesmo. Ideias, sugestões. As pessoas têm que ter esse direito de conhecer algo diferente, né? Exatamente. A gente fala muito hoje em dia da velha política, da nova política, de pessoas novas na política. E nova não quer dizer idade, quer dizer inexperiência partidária, porém com conhecimento, né? E eu acho que essa renovação que a gente fala tanto e que a gente quer tanto, e a população, quando tu sai à rua, quando tu conversa com as pessoas, tu vê que tem esse anseio da população em querer fazer diferente, em evoluir, porque nós estamos numa eterna evolução, né? A gente sempre está evoluindo, crescendo, tanto na empresa, na indústria, em relacionamentos, e na política a gente também tem que renovar. Não pode continuar sempre do mesmo jeito. Então, são cabeças novas que aumentam as discussões, e daí vai para um caminho um pouco diferente, ou maneiras de pensar diferentes, atitudes diferentes. E eu acho, assim, que cada dia a mais, quando a gente conversa com as pessoas, elas demonstram que essa é a vontade da população. Pois é, e o que levou você a aceitar o convite para ser pré-candidata a deputada federal nas eleições deste ano? Um convite audacioso, mas um convite que foi feito por uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheço o trabalho dela, que eu já tinha, como eu disse, eu já votei nela anos anteriores, que ela fez uma entrega enorme, tanto a nível de Brasil, quanto a nível de Mato Grosso do Sul, que é, eu digo, a nossa eterna ex-ministra Tereza Cristina, né? A gente fala ex-ministra, ex-ministra, mas até o presidente continua chamando ela de minha ministra, devido ao trabalho incrível que ela fez. E ainda ela está fazendo agora como deputada federal. Então, ela está fazendo a diferença. E quando um convite vem de uma pessoa que tu confia e que tu acredita e que mostra a diferença, como ela fala, né? O trabalho que dá resultado, e esse é o slogan dela, e essa é uma verdade, porque ela é vista e admirada, não somente no Brasil e não somente no Mato Grosso do Sul, no mundo inteiro. E para nós, sul-matogrossenses, é um orgulho, né? E por ser mulher também. Então, quando o convite partiu dela, a primeira ligação que ela me deu, eu já me senti, assim, muito lisonjada. Porque uma pessoa com o currículo dela, com o conhecimento dela, ter ligado e conversado contigo, pedir para te sentar com ela, eu disse assim, gente, né? Que emoção, que honra! E aí eu fui a Campo Grande, nós conversamos muito. Ela não me conhecia pessoalmente de conversar comigo. Nós já tínhamos nos encontrado algumas vezes, mas eu brinco com ela, eu como fã, né? E a senhora sendo a ministra. E nós conversamos muito, aí ela pediu, me convidou para me filiar ao PP, porque na outra eleição eu era PSL, me convidou para filiar no PP. E eu fui, assim, decoração, sem precisar pensar, porque, assim, era uma atitude muito tranquila e muito bem resolvida, né? É uma segurança, como eu digo, assim, existem as siglas partidárias, mas existem as pessoas que movem essa sigla. Então, assim, a pessoa dela me transmite muita segurança. E aí eu me filiei no PP. A conversa foi andando, foi andando, e a convite dela, eu sou pré-candidata a deputada federal pela Costa Leste, né? E pela região do Bolsão, como queira, um pouquinho diferente das cidades, mas é a nossa região, né? Exatamente. E essa semana, inclusive, você teve reunião com a ex-ministra, né? E também com o pré-candidato a governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rido. Essas são as pessoas que você vai estar caminhando ao lado nas eleições deste ano. Essas são as pessoas que eu escolhi e que elas já faziam parte de um grupo. A Tereza está junto com o Eduardo Rido, declarado. O presidente Bolsonaro já esteve, né, aqui em Campo Grande. Quando eu estive naquela entrega lá nos apartamentos, ele deixou o recado bem claro a todos, né? Os bons têm que estar juntos, os bons têm que agir e caminhar lado a lado. E não que eu me ache tão boa assim, mas eu acho que eu estou do lado certo. E eu conheci o Rido há pouco tempo. Porém, assim, o histórico de trabalho também dele, a entrega dele, ela é muito significativa. Muitas pessoas não conhecem todo o trabalho e toda a competência, né? Então ele é competente, o trabalho realizado foi grandioso. E ele é aquela pessoa cativante, que quando tu olha no olho, tu confia. Então, assim, estar ao lado deles é muito tranquilo e muito satisfatório. Pois é, Mariana. Você está entrando, então, para as eleições deste ano como pré-candidato. Você acredita realmente nessa possibilidade de você ser eleita? Ou você está entrando para ajudar, enfim, as pessoas, o seu grupo? Você já viu, é viável? Porque a gente sabe que para ser eleita deputada federal tem que ter bastante votos, né, Mariana? Assim, vamos ser bem realistas, ser pé no chão. É uma eleição difícil. E por mais que eu tenha tido uma breve experiência na vice, né, quando candidata a vice-prefeita, é muito diferente. É outro nível. E tu dá um salto muito grande. Tu sai de vice-prefeita, que a princípio tua representatividade é mais baixa, era uma eleição mais simples, a gente já sabia. E tu dá um pulo para ser pré-candidato à deputada federal é um passo muito longo, né? É um desafio muito grande. A gente sabe que esse ano agora, com a mudança das leis, então as chapas são únicas, cada partido sem o seu, é um número reduzido de candidatos. E a votação para fazer um candidato de cada partido, a gente faz a conta em torno de 150 mil votos, então é uma quantidade muito alta de votos, todos têm que colaborar com o grupo. E eu começando, eu digo assim, eu sou bem pé no chão, né? Mas a gente nunca sabe também, porque sempre pode surgir algumas surpresas. Mas assim, mais é para estar com o grupo, trabalhar com o grupo, e principalmente para dar voz para a nossa região. Com certeza. Porque faz muitos anos que a gente não tem representatividade, nossa, daqui da nossa região. Se eu não me engano, acho que o nosso último deputado federal foi o Sr. Rosário. Foi o Sr. Rosário. Em 88, quer dizer assim, Três Lagoas, com todo o potencial que Três Lagoas tem, com todo o reconhecimento que Três Lagoas tem, em todos os níveis, a gente precisa de alguém que conheça a nossa realidade, que conheça as nossas necessidades, principalmente da população, e que consiga trazer e ter voz. Mas se não conseguir ser eleita, pelo menos tu vai ter uma voz ativa. Tu vai ter poder estar junto das pessoas que vão poder enxergar Três Lagoas, escutar as carências e as demandas de Três Lagoas de uma maneira mais efetiva, uma maneira com mais resultado, porque é uma pessoa daqui que faz parte de um projeto. E só nisso eu já digo assim, eu já me sinto uma vitoriosa. Com certeza. Mesmo sem saber os resultados. Com certeza, é o que nós falamos. Só do fato de estar participando, de você colocar suas ideias, colocar as reivindicações que a região precisa, que é o que você, claro, vai estar também defendendo durante a campanha eleitoral, isso é de suma importância. Eu sempre falo, gente, eu torço tanto, a gente quanto imprensa, e eu sou muito bairrista, defendo Três Lagoas, defendo a nossa região e o grupo também, a gente espera tanto que um dia essa região da Costa Leste seja como Dourados, que tenha tantos representantes, porque é o que você colocou, gente, essa região com o potencial que tem, Três Lagoas, com todo esse desenvolvimento, com todas essas indústrias que tem, com a força que tem, com a riqueza, não ter um representante é muito lamentável. A gente não tem um deputado estadual, tinha o Eduardo Rocha, que agora está secretário, não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal. Então, assim, já passou da hora das autoridades, das nossas lideranças, começarem a olhar para isso também, de aumentar o número de representantes da nossa cidade, da nossa região da Costa Leste, ter representantes. Precisa ser feito um trabalho muito forte nesse sentido, para que essa região tenha deputados, né, Mariana? Eu gosto muito do termo bairrista, né? O gaúcho, ele é muito, né? E aí, como eu digo, eu já estou traslagoense, então eu puxo brasa para o meu assado, né? Mas exatamente isso, exatamente isso, Ana. Assim, ó, as pessoas têm que entender, tanto a população quanto os governantes, que a gente precisa de pessoas nossas. Quem? Não importa. Mas tem que ser nosso, tem que nos representar. Isso é muito importante. Não desfaço de nenhum candidato de nenhuma região. Entendo. Nós fazemos parte de um grande grupo, mas são oito deputados federais pelo Mato Grosso do Sul. E aí, nossa região, que tem tanta representatividade, tanto reconhecimento, não consegue fazer um. Se a população de Três Lagoas se reunir, se juntar, se os governantes de Três Lagoas enxergarem isso e resolverem eleger alguém daqui, a gente elege. A gente elege dois deputados estaduais daqui. É só a gente trabalhar, e eu digo assim, é um trabalho de conscientização. É um trabalho que a gente está visando o benefício da população, da nossa cidade e da nossa região. Não é em benefício próprio. Às vezes eu fico um pouco chateada, assim, né? Eu fico pensando. Tantos políticos trazendo outros candidatos, de Dourados, de Campo Grande, para pedir voto aqui. Eles falam que estão apoiando outras pessoas. Eu entendo tu apoiar, mas vamos apoiar as pessoas da nossa cidade. Vamos pensar em nós um pouquinho. Porque quando tu vai fazer análise das emendas que os deputados federais, os deputados, eles mandam para as suas regiões, é claro que a gente recebe, mas a gente recebe tão pouco, perto do tanto que a gente produz, e o quanto de retorno que a gente dá. Eu falo assim, nós vamos daqui a Campo Grande. Tu vai até Água Clara, é uma estrada. De Água Clara, de Ripas para frente, como eu digo, é outra estrada, é outro mundo. Esqueceram de nós. Sabe? Não é assim, literalmente esqueceram de nós. Mas eu acho que a gente precisa muito. A gente precisa muito ser visto como realmente a gente merece. E não é só Três Lagoas. É toda a nossa região. Sim. Eu digo, a nossa região tem um potencial turístico maravilhoso. A nossa região tem uma população que trabalha, que evolui, que cresce. A gente tem grandes indústrias, a gente tem uma ótima administração aqui. Então, quer dizer assim, a gente tem tudo para crescer cada vez mais, para ser visto cada vez mais. A gente precisa de oportunidades. Exatamente. Eu faço das suas as minhas palavras também, porque concordo plenamente, gente. Essa região da Costa Leste, ela precisa ser mais desenvolvida, tem que ter mais representantes. Inocência vai receber a maior fábrica de celulose do mundo. Olha a situação dessa região. Quanto que falta, quanto que carece de infraestrutura. A gente é cercado por rios. Olha aí, Rio Sucuriú, Rio Paraná. E o que temos de turismo? A beleza natural a gente já tem. Como eu digo, é encantador aqui. Manhã, de tardezinha, quando eu acordo, tu olha, ou quando tu vai para casa, nossas araras, as nossas árvores, os nossos rios. Quer dizer, o potencial Deus já nos deu. A gente só precisa trabalhar um pouquinho para explorar de uma maneira sustentável, ecologicamente correta. Até ontem eu estava conversando com um empresário e eu falei para ele assim, o empresário que quer investir no ecoturismo, ele não vai degradar, ele não vai destruir, porque é o sustento dele. O turista que pratica o ecoturismo, o turista que pratica essas diversões, esses passeios, ele preserva, porque ele tem amor àquilo e ele vai voltar. Então, quer dizer assim, eu não entendo quando fazem aquele sensacionalismo todo, que vai degradar, que vai... Não, a gente tem leis. Você é ambientalista, sabe bem disso, engenheira ambiental, sabe bem disso, né? Na verdade, eu sou engenheira florestal, como eu digo, eu produzo, produzo, produzo. Eu vim para cá devido às grandes fábricas, né? Como muitos engenheiros florestais, como muitos colegas, como muitas pessoas. As grandes indústrias aqui deram uma alavancada muito grande. Tanto é que a nossa feira florestal também foi um sucesso, né? A gente é reconhecido mundialmente. Todo mundo sabe quem é Três Lagoas. Eu sempre falo que existe uma Três Lagoas antes e uma Três Lagoas depois dessas indústrias de celulose, né? Então, é de suma importância e essa região vai crescer ainda muito mais agora com a chegada dessa nova indústria de celulose. E é claro que você tem as suas bandeiras, né? A gente já viu um pouquinho delas aí. O que mais, Mariana, que você entende que é prioritário, que você vai estar conversando com a população nesse período quando liberar, claro, a campanha eleitoral? Na verdade, eu digo assim, que o meu leque de bandeiras é muito grande. Às vezes, as pessoas pedem para eu restringir eles, né? Mas uma bandeira que eu não posso, eu não quero deixar de lado jamais, como eu digo, é a minha primeira bandeira. E não é moda, é necessidade. São as mulheres. A gente precisa de políticas públicas para as mulheres. Eu acho que já evoluímos muito, eu acho que já melhorou muito, mas eu acho que pode muito mais. Eu digo assim, a gente não quer ser melhor que ninguém, a gente não quer ocupar o lugar de ninguém. Mas se nós somos 52% da população brasileira, nós precisamos ter essa representatividade em todos os locais. Nas grandes empresas, nas grandes indústrias, no comércio e na política. Tudo é um equilíbrio. Homens e mulheres, eles são diferentes. Eles têm características diferentes, eles agem e eles pensam de maneiras diferentes. Então, para a gente ter um equilíbrio nessa balança, como eu digo, a gente precisa dos dois. Eu adoro física, eu adoro matemática, eu sou engenheira, então, como eu digo assim, as coisas para mim, elas são muito claras. Essa conta é simples. Então, é 50-50. Não é querer ser mais nem melhor, mas igual, andar lado a lado, né? Andar lado a lado e trocar ideias. Como a gente acabou de ter falado antes das ideias, da renovação da política, é exatamente isso. Se existem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, essa conversa e esse diálogo vão fazer a diferença, vão fazer tu refletir. Todas as pessoas pensando da mesma maneira, a gente não evolui. Porque não tem a discussão. Quer dizer, tu não está treinando o cérebro, tu não está desenvolvendo. Então, a gente precisa ver o lado das mulheres e, em contrapartida, ao lado dos homens. Nós somos diferentes e nós temos necessidades diferentes. E é exatamente o que tu disse, não é ser melhor. Não! É ser igual. E a gente precisa dessa igualdade de oportunidades. Então, assim, é uma das minhas bandeiras que eu carrego e é o que eu digo, hoje em dia, a gente se preocupa muito com as crianças, com a educação, com o desemprego. Tudo envolve mulheres. As mulheres, que são as responsáveis pelas famílias, que são um número altíssimo, são as que mais estão sofrendo. Nós revoltamos ao quadro da fome. Ah, porque é político. Não, não é porque é uma administração, mas é porque é uma série de fatores. Nós tivemos a pandemia, essa crise é consequência da pandemia. É certo, é visível, todo mundo sabe, todo mundo analisa. Agora, nós temos uma guerra. Nós não estamos diretamente na guerra, mas a guerra está afetando o mundo inteiro e está afetando nós também. E eu digo, graças a conversas, eu tenho uma admiração muito grande pela Tereza, né? Mas graças à ministra, aquele jeito dela conversar, aquele jeito dela ponderar a capacidade dela, nós conseguimos, nós temos insumos chegando no Brasil para a nossa próxima plantil, para a nossa próxima safra. Então, a gente não pode esquecer de nós todo esse trabalho para o desenvolvimento do Brasil, mas existe a miséria, existe a fome. A inflação nos Estados Unidos está altíssima. Então, assim, não é nós que estamos ruim. É o mundo que está com essa consequência toda de dois fatores muito impactantes. Então, a gente, as mulheres estão sendo afetadas, as líderes de família, as mulheres que sustentam, e elas têm filhos, e elas têm que ter escola adequada, essas crianças têm que estar bem alimentadas. Então, quer dizer assim, tudo faz parte de um grande ciclo, né? Então, a bandeira das mulheres, a gente precisa de oportunidade para elas. A gente precisa colocá-las no mercado de trabalho, mas com o quê? Num momento em que elas possam estar no seu local de trabalho e saber que seus filhos estão numa boa escola, eles estão protegidos. A gente está vendo tanta violência, absurdas e inacreditáveis, e até a violência em relação à mulher. Mato Grosso do Sul é o Estado que mais tem feminicídio. Assim, é inadmissível. Aí o pessoal fala assim, será que é porque nos dias de hoje a gente tem uma comunicação mais fácil, a gente fica sabendo mais? Ou será porque realmente está aumentando? Mas a gente precisa de atitudes mais efetivas. Todo o que já foi feito, tudo o que já está sendo realizado, não está funcionando, porque se tivesse, a gente estaria reduzindo o número e não aumentando dessa maneira. Então, é uma preocupação e não existe um passe de mágica para dizer assim, vou fazer isso e vai solucionar. A gente sabe que não é assim. A gente precisa de pessoas técnicas, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa analisar as informações e tentar entender o que realmente está acontecendo para solucionar. Não adianta medidas paliativas, né? A gente precisa de uma solução. Uma das minhas bandeiras é a mulher. Outro fato, assim, que eu carrego muito comigo é o fato de que a gente precisa do mandato participativo. A gente precisa escutar. Não adianta eu querer fazer alguma coisa se a população não precisa e não quer. A população, ela tem que mostrar o que realmente ela está precisando, qual que é a necessidade dela naquele momento, porque tudo muda, né? Há um tempo atrás, em 2019, a gente queria emprego, a gente queria uns salários mais altos, a gente queria um desenvolvimento melhor. Veio a pandemia, a gente só queria saúde, a gente só queria estrutura hospitalar, a gente só queria a cura para o Covid-19. Então, a gente não pode colocar alguma coisa na cabeça e ser intransigente, dizer, eu vou fazer isso porque eu falei e vai ser assim. Não, eu acredito muito que a gente tem que escutar. Quando a gente fala da Costa Leste, quando a gente fala da Três Lagoas, é exatamente isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, mas eu preciso saber o que a comunidade de Três Lagoas precisa. Eu preciso entender qual que é a demanda imediata, o que está acontecendo naquele momento. Quer dizer, quais são os benefícios que eu vou conseguir trazer e quais os problemas que eu vou conseguir resolver para aquela situação. Então, eu bato muito na tecla, no mandato participativo, escutar para quem tu está lá. Maravilha. Bom, a gente já percebeu, né, o quanto a Mariana tem conhecimento, o quanto é politizado e é muito bom a gente ver pessoas assim, viu, Mariana? A gente espera que o nível das eleições seja assim com pessoas preparadas, viu? A gente fica torcendo para que, independente de quem seja o candidato, eu sempre falo aqui, a gente não tem partido, não tem bandeira, é um espaço democrático, a gente respeita a opinião de cada um, mas a gente fica torcendo para que a nossa região possa realmente ter representantes, seja quem for, gente. A gente tem que ser mais barriça, a gente precisa pensar na nossa cidade, a gente precisa pensar na nossa região e é muito bom ver pessoas assim como você, como você, com conhecimento, viu? A gente viu que você tem bastante conhecimento e é muito bacana bater um bate-papo assim, uma entrevista assim com uma pessoa que tem essa ânsia de querer mudar, né? É muito legal, viu, Mariana? E eu me sinto tão leiga no assunto, tão, como eu digo, eu estou em gatinha. Eita, imagina a hora que em gatinha que levantar, viu? Vai longe. Ah, muito obrigada. Mariana, quero agradecer pela tua presença, viu? Obrigada, boa sorte para você e sucesso nessa nova empreitada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme, muito obrigada a todo mundo que está assistindo e muito obrigada pelo convite. Que a gente converse muito, muito mais vezes. Muito obrigada. Com certeza. A gente conversou hoje com a engenheira ambientalista, florestal, na verdade, a Mariana Amaral, pré-candidata a deputada federal nas eleições deste ano.